Música Saudações fraternas, amigo internauta! Estamos aqui no nosso projeto Revelando JHS, que é a apresentação de temas sobre a visão da filosofia e o biótico, que foi trazida pelo professor Henrique José de Souza, o fundador da Sociedade Brasileira de Ubiose. O assunto de hoje pode parecer mitológico, lendário, mas a gente vai tentar desenvolver como uma realidade. O tema é Shangri-La existe? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar deste nome. Quem assistiu aquele filme Horizonte Perdido já vai se situar em qual é o tema, qual é o desenvolvimento da nossa conversa. Mas para a gente manter a tradição do grupo, vamos fazer as apresentações. Do meu lado esquerdo, a gente tem o Miguel Gonzalez, na minha extrema direita, o Elvio Passarelli, o Guarim Gonçalves Jr. e o Eric Glistak. E eu, Iramar Rodrigues. Então, sobre o tema Shangri-La existe, está relacionado aos mundos, um local onde tudo é maravilhoso, onde existe a paz, a felicidade, a justiça eterna. E a gente vai encontrar na literatura vários momentos, vários livros que tocam esse assunto. Os mais conhecidos, a gente tem de Ossendóvis, que fala sobre aquele livro Bestas, Homens e Deuses. A gente tem livros do René Guénon, que é o Rei do Mundo. O Mário Rosso de Luna, o livro que mata a morte. Então, e nas várias culturas, civilizações, nós vamos encontrando referências a esse local especial e que, na verdade, o homem procura. Para a gente chegar bem mais perto da gente, os espanhóis, quando vieram para a América do Sul, América Central, eles estavam à procura de uma cidade coberta de ouro, que era o Eldorado. A gente vai ter, na história do Rei Arthur e a Távola Redonda, a procura do Santo Graal, que ficava num lugar especial. A gente tem nas tradições nórdicas o Valhalla. Tem vários momentos que a gente vai encontrar essa referência a um local onde existe uma paz, onde as pessoas se tornam felizes, onde existe um estado de consciência compatível com a aproximação com a divindade. A gente tem várias referências na própria Bíblia, né, Miguel? A gente encontra algumas referências a esse local especial. Você poderia nos... Amigos internautas, a tradição cristã, ela traz muitas informações meio que ocultas, né, meio que veladas, vamos assim dizer, sobre as informações que a gente pode ter sobre esses mundos específicos, que a gente denomina de mundos internos, não é isso? Ou dessa cidade perdida que a Irã-Mar colocou aí como Shangri-La, né? Uma das partes bíblicas, a gente pode se referir a Mateus, né, no próprio Evangelho do Cristo, quando ele é inquirido pelos doutores da lei, né, os fariseus, quando eles queriam saber se o mestre poderia dar um sinal sobre a sua presença na Terra, né? Ele diz que para essa geração má e adúltera não seria dado nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, né, que se refere que Jonas foi tragado por uma baleia e permaneceu três dias e três noites em seu seio, né? Então ele diz assim, o Cristo, em relação a Jonas, o Filho do Homem, né, permanecerá três dias e três noites no seio da Terra, né, e deixou isso assim aberto, né, como se fosse uma nova revelação também. Isso no Evangelho. Agora, dentro do Apocalipse, que é um livro revelador, né, o próprio Apocalipse é um livro como se fosse uma revelação, não é isso? Inclusive, traduzido no grego, a palavra Apocalipse significa revelação. Que é uma revelação, né, ele tem uma profundidade, né, ele é meio que, a revelação, como diz, é velada, né, está velada, né, o conhecimento está velado. Ele já começa descrevendo que ele foi escrito numa ilha, a ilha de Patmos, não é isso? Só que essa ilha, né, segundo o professor até, numa carta também que ele coloca, seria a própria Shambhala, né, ou Agartha, assim como, uma referência a esses mundos internos, não é isso? Essa ilha. E dentro de um dos capítulos, tem uma parte que ele fala que só um ser poderia retirar, né, os selos, os sete selos, né, poderia abrir esses sete selos. E esse ser, que poderia abrir, ninguém, ninguém, está bem assim descrito na Bíblia, ninguém, nem na Terra, nem nos mundos celestes, nem nos mundos inferiores, ele fala nos mundos subterrâneos, né, ele coloca assim, tem o direito de abrir esse selo, a não ser o Messias, né, o portador da luz, né, aquele que ilumina, né, que ele vem dessa ilha imperecível, ilumina todos os mundos que fazem parte, né, tanto mundos internos, ele ilumina aquela região, esse ser, o avatar, né, vamos assim pensar, né, o Cristo universal, ele ilumina esses seres, ilumina a face da Terra, né, como reflexo do céu. Exato. Então, isso é uma das partes. E depois, no capítulo 21, que é curioso que o Apocalipse é escrito em 22 capítulos, que são os 22 arcanos também, né, a gente pode fazer essa relação. Mas, no capítulo, em que ele se refere, aqui é o capítulo 21, ele se refere e fala, e vir a Nova Jerusalém, né, que é a nova cidade, né, essa nova, de seres, né, especiais, né, que vão só habitar lá, aqueles que por mérito alcançarem aqueles valores, que depois vai ser discutido aqui. É, Lili mencionou as 22 lâminas do, ou 22 arcanos, tá, tem uma referência ao tarô, né, que é uma forma de, de trazer conhecimento. As 22 lâminas são os arcanos maiores, são aqueles que trazem a ideia, o planejamento a ser feito. E as 56 lâminas dos arcanos menores, são aquelas que são da ação, ou seja, vem um planejamento em 22 etapas, e 56 formas de realizar aquilo, né, pra que o internauta não fique perdido no que a gente tá falando aqui, né. Isso. E o interessante que essa, você foi falando, eu fui visualizando, quer dizer, é sempre um local escondido, que pra nós é obscuro, né, porque no centro da terra, dentro da baleia, é algo escuro, né. E nós temos que, através de esforços próprios, através das nossas habilidades, conseguir chegar... Adentrar esse mistério. Esse mistério, né. E quando isso acontece, você recebe a luz, né, que é... Você fica iluminado. Fica iluminado. Interessante. E... Eu, só dando uma complementação, meu raciocínio, é interessante associar que, quando você procura alguma coisa, tem uma orientação ou uma referência de quem já a possui, todo o teu processo passa a ser diferente do que aqueles que procuram sem assistência. Então, eu só gostaria de lembrar que, a tradição que colocam guias, instrutores, em relação a um conhecimento ou um estado de consciência que você procura alcançar. Alcançá-lo independentemente, por conta própria, não é a mesma coisa que alcançá-lo sob uma tutela ou sob uma direção. Isso que eu acho que é importante, porque talvez tenha, vamos dizer assim, nos dê um entendimento melhor sobre a razão dos mundos internos. O guia, ele sempre, a função do guia, do instrutor, do avatar, é mostrar que existe algo a ser alcançado. Mas o processo, ele deve ser feito pelo discípulo, aquele que está caminhando. Sem dúvida, mas que existe, vamos dizer assim, um percurso que você não tira da cartola. É um percurso que segue todo uma, vamos dizer assim, um regimento das próprias leis da natureza. Então, é um percurso que já foi percorrido por outros. Nós temos que entender o seguinte, o guia, ele já tem domínio do caminho a ser percorrido, por isso que ele é qualificado para poder orientar quem não conhece o caminho. Correto. Então, de uma certa forma, quando a gente procura algum autor, ou algum santo, algum sábio sobre algum conhecimento, nós já estamos procurando um guia que nos indique alguma coisa que pode ser alcançado porque ele tem o domínio, ele já alcançou essa realização. É, e lembrar sempre que depende também dos próprios esforços, sempre, né? Sem dúvida. Tem que partir do desejo, inicialmente, da pessoa em procurar isso. Ou seja, você está no escuro, você tem que ter a vontade de acender a luz. você tem que sair atrás. Mas falando assim da funcionalidade, da operação, como é que são esses mundos? Existe alguma sequência? Segundo o nosso mestre, deixou para a gente o relato desses mundos, descreveu como são os mundos, e vocês, eu vou falando e vocês vão acompanhando na ilustração. ele começa falando de um mundo chamado mundo dos badagas, que ele fala que é uma região muito próxima à face da terra e até se confunde muito com a face da terra. E esse mundo, ele tem uma representação no corpo físico com o nosso duplo etérico, com o nosso corpo vital. em seguida, ele fala de um outro mundo chamado de Duat, que é o mundo das bibliotecas, o mundo dos museus, e todo o registro histórico da humanidade está ali guardado, nesse mundo. Ele tem uma representação também no corpo humano com a nossa alma, mente e emoção. Todos esses mundos são constituídos de sete cidades e mais uma oitava cidade. No caso do mundo de Duat, essa oitava cidade onde existe um templo se chama Kaijá. E nesse Kaijá, nesse templo, está a verdadeira taça do Santo Graal de todas as tradições e que se reflete também na face da terra em todos esses movimentos religiosos. A cidade, poderíamos dizer assim, desse mundo, existe um outro mundo chamado Agartha, um nome mais conhecido de todos, que é o celeiro das civilizações, onde estão as sementes do futuro. Tudo está guardado ali para o porvir, aquilo que vai ser trabalhado ainda na face da terra e o que já foi trabalhado também. Tem uma relação com o nosso espírito, com o nosso corpo causal. e essa cidade, esse mundo de Agartha, também tem sete cidades. Cada cidade da Agartha tem três templos, um central e dois laterais. Aí também, formando o número 21 dos arcanos e mais, a síntese desses arcanos, em Xambala, que é a síntese de todas essas cidades, representa esse arcano 22. Ou seja, aí nós temos 21 templos em cada cidade de Agartha, totalizando 22 com Xambala, que também é o nome de um local já muito conhecido de todos, que é o mundo dos princípios, a morada dos deuses, é a representação do céu na terra. Agora, eu queria incluir, para finalizar esse esquema dado pelo professor, um trechinho de uma carta de 18 do 8 de 1950, em que ele diz o seguinte, pelo que se vê, o chamado itinerário de Ió, que é o itinerário percorrido pelo espírito, pela essência humana, a monada humana, se faz tanto por cima, através das civilizações, como por baixo, através da sua história. No momento atual, como em todo o oitavo ramo racial, que é a síntese de todo um trabalho feito pela divindade e os seres humanos, toda a referida história se acha concentrada e sintetizada em um sistema geográfico, reflexo de um sistema planetário. Então, quando nós falamos de Duarte, Agarca, Xambala e Badagas, tudo isso está representado na face da terra por um sistema geográfico, por sete cidades também. E uma oitava que sintetiza essas sete cidades, os valores dessas sete cidades. É curioso, porque ele cita justamente o movimento da monada humana, através das raças, sub-raças, todo esse caminho vai seguindo como se fosse um itinerário ligado a esses sistemas geográficos. Exato, é novo. Traduzindo um pouco para o nosso amigo internauta, esse local onde existe uma luz, ela reflete, é como se tivesse um holofote, um spot de luz, e se direciona para a superfície da terra. E esse spot de luz, ele vai percorrendo o interior e ele vai fazendo com que existam na face da terra surtos civilizatórios. Então, a gente vai ver que a monada ou o caminhar das civilizações faz um itinerário, um itinerário de ó, conforme essa reflexão da luz interna. Ou seja, para que não fique privilegiado um local na face da terra, essa luz interna vai se refletindo e no local onde essa luz reflete na face da terra, a gente tem momentos de esplendores. então o sistema geográfico nada mais é do que um local na face da terra que reflete isso. Todos esses valores. Então, significa que todo mundo tem que morar nesse local para se beneficiar dessa luz? Não necessariamente. As pessoas que estiverem naquele caminho que o Eric falou, elas vão perceber essa luz e estejam onde elas estiverem, elas vão receber esses valores, que são valores a serem trabalhados naquele processo de iluminação de cada um. Só vai reconhecer esse tipo de valor aquele que está com ele refletido dentro dele mesmo, no seu próprio mundo interno. Exato. Mas esses mundos internos, fica uma pergunta agora, eles sempre existiram, eles estiveram aí o tempo todo, onde é o início ou a origem desse processo? Guarim, você tem, pode nos contribuir com essa pergunta? Sim, sim. Nós sabemos que o nosso planeta nem sempre teve a configuração geográfica que tem hoje. Houve uma época em que os continentes eram ligados. E nos revela o nosso mestre Henrique José de Souza que houve um continente que se localiza hoje na região do Oceano Atlântico entre a América e a Europa onde existiu um reino chamado Reino de Edom. o próprio Jardim do Éden das tradições judaico-cristãs. Esse continente a que me refiro é o continente Atlântico, a famosa Atlântida, a lendária Atlântida. Nesse continente haviam sete reinos mais um reino central que fazia a ligação entre o céu e a terra. Cada um desses reinos tinha uma população com tipos raciais diferenciados que representavam representam e representarão todas as raças que serão desenvolvidas no nosso planeta. Mais uma observação que eu acho importante. Quando nós da Eubiose falamos de raça nós não estamos nos referindo a biotipo físico. Raça para nós é um estado de consciência. É uma vibração, uma frequência de consciência. Ela não está relacionada se o indivíduo é asiático, negro, não. É um estado de consciência. Na verdade são sete estados evolucionais. Bom, quem habitava esses reinos eram seres de hierarquias formadas em etapas anteriores e que nas tradições são chamadas de anjos. E também havia a humanidade ainda num princípio bem primitivo de evolução e que ainda sequer havia ganho o mental embora o físico já fosse bem aproximado do nosso. E esses seres humanos eram cuidados por esses seres de hierarquia anjos, né, entre aspas. e esse reino teve uma época de esplendor muito grande durante muito tempo até que a partir de um determinado momento passou a existir um processo de declínio, né, um obscurecimento de consciências. esse reino entrou num processo de uma materialização muito grande. Antes que acontecesse esse processo de declínio, né, esse processo de queda, houve por bem a divindade retirar as consciências dos seres maiores que tutelavam esse reino e levá-las para o interior da terra onde em quarta dimensão foram formadas as sete cidades que hoje compõem a Agartha mais uma cidade central que representa aquela oitava cidade Atlântica, né, que tem o nome de Shambhala, Shangri-La, das tradições orientais, de forma que essas cidades ficassem protegidas desse processo de declínio e de queda. Sabemos que aproximadamente há um milhão de anos atrás, dentro dos nossos estudos, né, eubióticos, houve o chamado cataclismo Atlântico e foi sucedido por uma série de outros cataclismos até que a antiga Atlântida acabou completamente submersa, restando apenas como vestígio hoje algumas ilhas que compõem a dorsal do Atlântico, ilha das Canárias, ilha de Cabo Verde, ali mais ou menos próximo à Espanha, e dessa forma se encerrou um ciclo evolucional com essa raça Atlântica, que foi posteriormente substituída pela chamada raça ariana, essa civilização que nós hoje vivemos, né, com um estado de consciência diferenciado e ficou, então, esse vestígio de conhecimento guardado por tradições antigas, não é, da Atlântida e hoje nós sabemos, não é, que essas cidades Atlânticas, a parte positiva das cidades Atlânticas estão contidas no interior do nosso planeta e são as sete cidades agartinas mais ouro. Você reflete no sistema geográfico que a gente vai fazer agora o lito, né, Clíncia? Eu acho que é interessante antes da gente ir adiante explicar que toda civilização que não esteja indo de acordo com as leis que regem a natureza, elas estão arrecadando, estão criando um karma, uma ação negativa e por isso que surgiu esse declínio e não é só da Atlântida, né, qualquer civilização, qualquer sociedade que se coloca contra a própria regência das leis, né, dentro do universo, elas vão arrecadando karma e vão havendo acontecimentos que são prejudiciais àquela própria civilização. Então, ela sobe e se ela não consegue manter num patamar esta evolução ou ascenderá acima, o único caminho é a descida. Na verdade. Por isso que a Atlântida afundou. Não é que Deus ficou bravo, não. a sociedade cria um esquema de própria destruição, né, e a gente vê isso em várias sociedades, não é? Sim, na verdade, essas civilizações, não é, elas têm um processo evolutivo de ascensão, de declínio e até de substituição, né, para que o novo se faça, para que o novo estado de consciência possa ser acessado pela humanidade e através sempre de um processo de sucessão. No caso, nós, hoje, vivemos um processo de declínio e seguramente seremos posteriormente substituídos por um novo processo civilizatório, por uma nova raça representada por um novo estado de consciência até que nós consigamos atingir o apogeu da nossa hierarquia, né, e que possa, que possamos, assim, encerrar a nossa existência. Tem um adendo aí, né, que nem, tem um transbordo das coisas, um transbordo, nada, nada, nenhuma experiência perdida, né, por mais. Com certeza, com certeza. Então, todos esses valores, os valores lemurianos, valores atlantes, estão refletidos na raça ariana, assim como a raça ariana vai levar esses valores para o outro lado. É o que a gente falou no nosso último encontro, né, a civilização, ela vai para um ponto, ela absorve o que existe lá, ela traz algo de outros, de outros tempos, de outras localidades e repassa numa outra... É como se fosse o algo novo, né, o algo novo é que vai formar esse estado de consciência no futuro, né. Vamos dizer assim, que a divindade, o eterno, Deus, ele é ecológico, né, ele faz reciclagem, né, ele não deixa, ele não começa do zero. Nas tradições sempre aparece um noé, né, algum condutor, alguém que separa determinadas sementes ou determinados valores, vamos pensar em sementes, determinados valores, amigo internauta, assim, os valores são, né, selecionados para dar continuidade, para que não se perca a continuidade. Sempre se faz uma caminhada, sempre se faz uma viagem, né, para vocês que visualizarem, tem um filme sobre a vida do Che Guevara, tem uma cena em que ele tem problema de asma e ele quer comemorar o aniversário dele com um grupo de leprosos que fica do outro lado do rio e não havia meio, não tinha barquinho, não tinha nada e ele se lança às águas, né, isso já é algo simbólico, né, você se joga no mundo emocional e ele nada até lá e ele faz um percurso e quando ele chega do outro lado, ele é uma pessoa totalmente diferente. Então, o discípulo, o camarada, o indivíduo que quer fazer um processo, ele tem que ter um processo interno de renovação, ele tem que buscar dentro dele, através de um caminho, por isso que são populares os caminhos para Jerusalém, o caminho de Santiago, né, porque na verdade nem bem o caminho, mas o que você aprende ao fazer o caminho. Os caminhos não existem, eles vão sendo... Esses são os valores que o Miguel falou, a gente vai caminhando e no percurso você vai aprendendo fotos novas. Isso tem alguma coisa a ver, Eric, com esse metabolismo dos mundos internos, desse estado de consciência no mundo atual? Como é que isso funciona? Sem dúvida. Eu acho que o que o Guarini tentou colocar assim, numa linguagem talvez mais simples, é que no período da Atlântida a divindade ela convivia com a humanidade, não havia polarização. a humanidade ela estava, vamos dizer assim, dentro de uma condição de ressonância. Então, ela seguia, vamos dizer assim, essas diretrizes ou reconhecia a liderança dos seus guias. Então, com isso, os representantes das hierarquias ou da divindade na Terra, ela tinha, vamos dizer, respaldo na sua trajetória evolucional. Então, a partir da Atlântida com essa materialização, ela, uma parte da humanidade Atlântida começou a ficar cega e não mais ouvia a voz dos mestres ou da divindade, nem no seu interior e daí não reconhecendo o seu exterior. Com essa polarização, com essa divisão, né, de status de consciência, é que começou a surgir a necessidade de se ocultar, vamos dizer assim, se interiorizar a humanidade que seguia essas diretrizes da humanidade que não tinha mais condições ou tinha perdido essa relação, né, então, por vários fatores, como você mesmo mencionou, criando efeitos contrários àqueles que estavam respeitando as leis da natureza, reflexo das leis universais, né. Então, é importante entender o seguinte, que esses mundos internos, eles surgiram por uma necessidade evolucional, para resguardar aqueles que estavam seguindo o processo evolucional, daqueles que estavam querendo recolher frutos, não mais pelo amor, pela sabedoria, e sim pela dor. Então, surgiu uma chamada, vamos dizer assim, face lunar e face solar da evolução. A solar é aquela que a gente coloca, então, como tendo referência aos mundos internos, e ela passa por vários degraus, né, até se poder atingir a escala que foi colocada pelo Elf, em relação aos degraus, vamos dizer assim, da realização ou da integração na divindade. Isso tudo é só para reforçar o seguinte, da divindade nós viemos e a ela devemos voltar. Isso vale para tudo e para todos, porque todas as criaturas têm sua origem no criador. o que se precisa só diferenciar ou ressaltar é exatamente isso. Alguns já atingiram uma certa sensibilidade e começam a seguir essa orientação e outros por não seguirem acabam agindo por impulsos não mais coletivos ou condizentes com o seu propósito e agem por conta própria e com isso recolhem também efeitos que são os chamados da dor. E é o que a gente testemunha de um modo geral na face da terra através de toda a história que a gente tem mostrando que a humanidade caminha de uma certa forma dando cabeçada por não seguir uma liderança ou um guia. Quando a gente fala nos mundos internos a gente também tem a referência de que eles periodicamente se manifestam vamos dizer assim através de representações na face da terra para dar impulsos para que a humanidade chamada lunar possa um dia se integrar na solar. Então esse processo sempre existiu desde o período da Atlântida segundo os conhecimentos dados por JHS e de todas as tradições a gente encontra referências a esse metabolismo até os dias de hoje e provavelmente vai se continuar até que tudo se integre no todo até o final da evolução humana. Por isso que quando a gente fala que a Atlântida porque a interiorização da divindade na construção dos mundos internos ela passa a ter a mesma configuração que tinha na Atlântida. então ela tinha sete reinos ela se interviu em sete cidades agartinas tinha uma central que fazia esse elo entre o céu e a terra isso vai para os mundos internos como Xambala e tudo aquilo que os deuses conviviam na face da terra passam a conviver no centro da terra. Agora isso pode ser fisicamente como pode ser visto como um estado de frequência então por exemplo eu no meu estado físico concreto de terceira dimensão vai ser muito complicado eu nesse estado vibratório adentrar nos mundos internos porque a frequência lá é diferente a pressão é diferente a temperatura é diferente e eu vou poder entrar nos mundos internos vou desde que eu esteja com esta frequência vibratória e aí é isso porque quando interioriza os valores da divindade da Atlântida que descem para os mundos internos isso interioriza também dentro de cada um então esses valores estão dentro da gente embora ainda não tenhamos acesso a isso mas eles estão é como se a gente tem aquele seu desculpa aquele seu processo inverso também é isso que eu ia falar você fazer a garta vibrar aqui na face da terra ela tem que vibrar ela tem que vibrar nos mundos internos nosso interior e trazer essa luz de dentro para fora e aí exterioriza esses valores internos desses mundos como os deuses estavam na Atlântida eles vão para os mundos internos quando eu passo a vibrar com esses mesmos valores que estão no interior eu faço com que eles vibrem no meu interior eu trago os mundos internos eu trago a garta para a face da terra era de esplendor quando tem alguns momentos então na verdade o ser na face da terra pode ser um ser agartinho correto? correto porque eu posso não ter nascido em agarta mas eu tenho os valores de agarta dentro de mim em potencial ou não dependendo do caminhar de cada um e eu vou poder através desses valores que eu tenho espargir isso para o resto da humanidade ou seja se a gente começa como aconteceu no nosso muito encontro falar do negativo do positivo e acreditar no pessimismo existe uma esperança de fazer essa mudança só fazer uma adenda aqui aliás hoje ele está no dia dos adendos o Eric colocou assim guias tem que seguir um guia isso também pode dar uma conotação diferente na realidade se você fala guia se eu sou cristão e sigo os valores do Cristo ele é um guia ele é um guia como você se posicionar frente a esses valores que esse guia traz porque você pode abarcar de uma maneira emotiva demais ou então mística levando a idolatria e na realidade não é isso que todos esses seres agartinos trazem todo ser agartino quando ele traz ele traz luz e um caminho a ser percorrido um exemplo de conduta que você percebe pelas atitudes deles que as vezes as atitudes desses seres quando se cria religião não é a atitude que a religião toma em relação a atitude daquele ser isso em todas as tradições e em todas as religiões valores vivenciados na realidade então a gente precisa de ser de esse ponto só isso que eu queria colocar não se segue cegamente mas sim se vivencia os valores que nos são trazidos por esses seres que tem uma consciência acima da nossa ele traz a percepção aos seres humanos que existe a luz ele diz como faz pra acessar a luz mas quem tem que mexer no interruptor e acender essa luz é quem tá caminhando entendendo a gente gênios ou ginas ginas porque a gente tem em nós como seres humanos a possibilidade a tendência a acreditar que seguindo uma religião eu estou salvo então exatamente é por esse motivo que eu usei a expressão guia no sentido como você bem colocou viu Miguel é é como se fosse um arquétipo na verdade quando o arquiteto consegue abarcar o plano do logos o plano evolucional traçado pro presente momento ele passa a ser um um porta-voz vamos dizer assim como nem todos têm acesso a isso existe um desdobramento de reconhecimento disso de uma forma externa e não interna o arquiteto ele capta coisa assim mentalmente aí até o operário vamos dizer assim ele não precisa entender da casa mas ele está submisso a orientação que vem do arquiteto que por sua vez está sendo fiel à ideia então existe todo um desdobramento hierárquico vamos dizer assim vamos dizer assim dessa luz primordial até a sua realização ou objetivação então eu fiz referência a essa direção ou esse chamado governo oculto do mundo em algumas tradições como sendo uma organização de seres conscientes e que nesse mundo solar já está vamos dizer assim fazendo parte da sua regência como uma orquestra então existe funções existe vamos dizer assim toda uma organização que segue uma vontade única que a gente poderia chamar de vontade divina quando essa vontade divina se manifesta na face da terra através de uma religião você pode dizer que essa religião segue os ditames da evolução agora existem religiões que começam a caminhar por seus próprios pés por interesses mais vamos dizer imediatistas e não sendo mais fiéis àqueles que passam por serem seus fundadores a fonte porque nenhum desses seres esses messias esses iluminados passados eles vieram fundar alguma religião eles vieram como portadores de um conhecimento ligado ao processo evolucional usando uma linguagem da época das condições das pessoas poderem reconhecer isso aí os chamados sacerdotes que montaram as instituições procurando veicular esse conhecimento para a humanidade com o tempo podem ter se afastado e bastante até mesmo indo no sentido contrário aos ditames do momento evolucional que nós estamos passando hoje aquela história que encontra um conto aumenta um ponto é alguns se mantêm fiéis os que se mantêm fiéis eles refletem essa luz na sua pureza outros já estão manipulando isso para outros destinos para outras finalidades então a gente tem que ter um discernimento para encontrar o verdadeiro guia dentro de nós como você falou mas ele sempre pode ter um reflexo que a gente possa reconhecê-lo fora de nós é aquilo que fala do termo fidelidade é o fiel o verdadeiro fiel não é como se fala aquele que acredita aquele que o fiel é aquele que vem do radical de fides fidelidade é fiel tem fidelidade a fonte emanadora uma rádio ou uma televisão tem uma fidelidade tem uma fidelidade a um determinado ponto então você é fiel a fidelidade a esses seres tem fidelidade a esse valor que esses seres eram esses seres trans esses mundos na verdade num processo iniciático nós temos que primeiramente assumirmos a responsabilidade pelo desenvolvimento da nossa própria consciência como o Miguel estava falando não basta seguir não basta repetir o que os outros fizeram mas desenvolvermos valores que nos são próprios a nossa maneira mas sem perder a fidelidade a fonte que emana o conhecimento dessa forma nossa consciência pode se expandir e nós vamos poder nos identificarmos mais claramente com com as emanações que vem exatamente desses mundos chamados mundos internos e até o ponto de nos tornarmos fiéis representantes desses valores não é uma de uma forma intermediária entre mundos internos e a humanidade que se desenvolve aqui na nossa face da terra seríamos seríamos os verdadeiros pontífices seríamos a ponte entre esses dois mundos então para a gente dar um fecho na nossa conversa esses valores agartinos nós podemos alcançá-los aqui na face da terra esses estados de consciência que a gente vem falando que residem hoje de forma interna fisicamente no planeta internamente em cada uma dessas pessoas existe uma forma de a gente fazer isso estamos desconectados a essa a essa essa frequência foi falado em tarô eu acho que o tarô é um é um instrumento é um elemento muito maior do que tirar a sorte ou conhecer os aspectos das pessoas eu acho que o tarô ele representa as 22 cidades que nós falamos de agarta e mais xambala a gente vê que arcano também pode se referir a arca a barca na história nós temos joana joana da arca ou da agarta então a gente entende que todos esses valores que hoje estão simbólicos assim como o tarô na face da terra tem como origem os mundos internos principalmente os mundos da agarta com suas cidades com seus valores com suas civilizações assim como o doate assim como os mistérios da da taça do santo graal como já foi dito mas de prática de prática a gente tem uma forma concreta de fazer isso você que está sorrindo para mim é exato nós temos porque é essa ideia que a gente tem que passar para o amigo internauta eu acho que existe uma vamos dizer assim o caminho para se alcançar o bem estar a felicidade não pode ser um caminho inacessível deve ser um caminho acessível a tudo e a todos se não seria até uma injustiça vamos dizer assim se admitir que você não tivesse acesso a a a uma realização o que eu acho que é importante entender é o seguinte que alcançar um determinado estado de consciência até certo ponto é é demonstrável na nossa própria vida a gente vê que quando a gente consegue se harmonizar com as pessoas em volta da gente que são valores vivos né a gente consegue viver uma paz então existe um momento construtivo dentro da família e dentro do país e até mesmo no mundo como um todo então a gente tem que entender o seguinte estado de consciência é acessível no sentido de se fazer construtivo para tudo e para todos é uma questão de boa vontade então um estado de graça um estado de felicidade para ele poder ser mais duradouro naturalmente ele tem que ter raízes mais profundas mas você começa para se poder chegar a um fim tem que ter um começo então é uma questão de você assumir como já foi colocado pelo nosso irmão aqui ou melhor dizendo o Guarim é o momento de um despertar para um estádio de consciência que faz com que você assuma a responsabilidade de você ter essa expansão esse domínio por esforço próprio naturalmente procurando sempre a sombra de outras organizações ou mesmo seres que demonstram já ter alcançado algo que nós não alcançamos quando a gente fala em mundos internos acho que convém lembrar o seguinte imaginar uma sociedade que vive em harmonia com as leis da natureza naturalmente ela deve tomar um desenvolvimento em todos os níveis moral tecnológico ético moral então deve-se entender o seguinte como um todo deve-se uma humanidade que está muito à frente daqueles que não estão correspondendo com essas diretrizes então a origem do que você pode chamar da tecnologia que vem para a face da terra ela tem uma fonte inclusive os discos voadores já existem muitos autores até no mundo que procuram demonstrar a origem dos discos voadores como sendo da própria terra e não externa então toda essa tecnologia esse conhecimento que corre dentro de uma de uma corrente construtiva ela tem que ficar resguardada naturalmente daqueles que não fazem jus não correspondem ao uso desses poderes então os estados de consciência elas são vamos dizer assim guardadas ou encerradas em arcas em representações simbólicas resguardadas da condição de fazer bem uso desse conhecimento aí surgem os gênios né perfeito perfeito é frente à humanidade esse esforço na face da terra todas as áreas do conhecimento humano principalmente das sete áreas do conhecimento humano então esses seres na música quantos gênios na música isso e outras na própria literatura nas artes em geral é onde nas ciências também mais surgem sem contar a ciência os grandes expoentes tecnológicos tem dúvida então acho que tudo isso aí deriva desse mundo quer se acredite ou não isso é dali essa é a fonte inspiradora você pode renegar você pode não acreditar não aceitar mas aquilo existe é a história do eléctron então acho que a jogada não é Miguel Elvio, Guarini e Eric é a gente aprender a se tornar um gênio buscar o um caminho disso e se a gente começar a imaginar nós temos esses mundos internos fisicamente no nosso corpo se existem sete cidades agartinas que trazem essa luz esse farol nós internamente temos sete chakras os sete chakras principais e na razão que diz a Bíblia que fomos criados a imagem e semelhança de Deus professor professor fala inclusive que a genialidade é inerente do próprio ser humano cabe a cada um de nós desenvolvermos as nossas potencialidades para atingirmos esse estado de consciência aí nos tornaríamos gênios ou ginas se nós estivéssemos ou se nós estivermos na verdade captando esses valores inspirativos que vêm dos mundos internos e os levando para a face da terra ou seja existem ferramentas instrumentos para a gente conseguir isso se você coloca esses sete chakras em equilíbrio você vai ser um ser diferenciado quando você iluminar esses sete chakras vai aparecer um oitavo que está em potencial dentro de cada um e nós vamos entrar em contato com esses valores agartinos de forma como acontecia na Atlântida e nós aqui na Sociedade Brasileira de Ubiose oferecemos cursos de iniciação onde são apresentados esses instrumentos onde são colocados as ferramentas que devem ser utilizadas que a ferramenta sem um pedreiro ela não é nada para que a gente trabalha nesse plano físico material se já tem essa luz interna atuando na realidade é justamente isso é que se colhe experiências nesses veículos que nós temos aqui agora no momento presente o internauta tem que perceber isso que todo esse trabalho tem uma motivação que é essa que é de fazer com que se colham experiências nesses planos mais densos da matéria o conhecimento trabalhado ele se torna sabedoria e dentro dessas experiências pode ter aspectos negativos e positivos nada se perde na natureza tudo se transforma esse é um processo se o amigo internauta tiver interessado é só acessar o site da Eubiose www.eubiose.org.br onde tem uma relação das unidades no Brasil e fora dele e dentro da nossa escola vai ter essas dicas essas técnicas para a pessoa se equilibrar ela é um farol quem vai ter que navegar caminhar no seu processo fazer o seu itinerário de ó é cada um dentro do seu interesse dessa maneira a pessoa vai ter mais condições de conhecer a vida do professor que o professor legou o professor Henrique José de Souza como digno representante de tudo isso que a gente falou da terra de Valava das tradições norte horizonte perdido de Xangrilá da cidade de Salém do rei Melchizedec que tem na Bíblia da terra da terra do Sancto Sanctorum dos santos dos santos todos esses valores refletiram no próprio mestre que a gente está tentando demonstrar para o amigo internauta quem é quem foi esse ser e o que representa os valores que ele trouxe que devem ser realizados através de adquirir cultura e realização aprimoramento do caráter do caráter sobretudo podemos encerrar? é tudo bem? podemos então amigo internauta até a próxima e muito obrigado pela atenção e muito obrigado